Ansiedade exacerbada. E aí, você tem ansiedade? Se não me engano, no ano passado, 2022, foi feito um levantamento aqui no Brasil, pós-pandemia, que deu conta que 65% da população estava admitindo sintomas de ansiedade. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre essa doença. A ansiedade é uma doença, mas vamos falar da ansiedade exacerbada. Aquela ansiedade que nos dá sintomas. Para quem não me conhece, eu sou o doutor Francisco Zacarias, eu sou médico, e eu exerço a medicina com amor para você e para quem você ama. Olha, para quem não sabe, eu emagreci 18 quilos. Eu tinha obesidade. O meu perfil não era um perfil relacionado à ansiedade, propriamente. E aí eu usei o Ozenpik, emagreci 13 quilos, depois eu suspendi e emagreci mais 5 quilos sem medicação. Depois que eu emagreci, eu comecei a ter, meses depois, palpitações. Essas palpitações se relacionavam com o estresse que eu estava vivenciando na minha casa. Para quem não teve a curiosidade de ver minha história, durante a pandemia, eu mergulhei na pandemia da Covid, trabalhei muito e eu me lancei como médico assistente e cresci muito do ponto de vista profissional. E aí eu acabei me mudando de um apartamento que eu morava, que era mais simples, para um outro bem maior. Só que aí a pandemia acabou e a renda que eu tinha como médico da pandemia diminuiu muito. E isso me obrigou a me reinventar e foi aí que veio todo o meu trabalho do emagrecimento, inclusive esse canal aqui do YouTube, que eu tenho a maior honra e felicidade de manter. Veio tudo a partir daí. Hoje, graças a Deus, as coisas estão melhores. Porém, nessa época, eu estava com problemas, inclusive quando falta dinheiro em casa, a gente começa a brigar com a esposa e a esposa com o marido. Isso é muito comum acontecer. E era muito estressante. E nessa época, eu sentia muito medo de as coisas darem errado. Medo de eu não conseguir manter a vida que eu estava tendo. E isso me gerava sintomas de ansiedade. Eu passei a sentir palpitações, que são sintomas cardíacos relacionados à ansiedade. E eu brincava dizendo, não acredito. Eu fiz o mais difícil que foi emagrecer e agora eu estou com sintomas de ansiedade. Porque a ansiedade tem uma relação direta com o emagrecimento ou com o ganho de peso. E eu consegui o mais difícil que foi emagrecer e agora eu estava sentindo as palpitações. Até que eu decidi me tratar. E hoje eu tomo medicação de ansiedade, de vez em quando eu preciso. Às vezes eu fico sem, às vezes eu passo períodos sem tomar. Mas quando a vida vai ficando difícil e o medo das coisas darem errado vem, eu acabo precisando. E é aí que exacerba a ansiedade. Os sinais são perceptíveis, justamente nos momentos mais difíceis. E hoje eu vou te explicar como são esses sintomas e de onde eles surgem. Esse vídeo está muito rico. E eu vou te explicar em detalhes uma coisa que é bem complexa, mas eu vou te explicar de um jeito bem simples. Mas antes deixa eu te dar uma dica especial. Se você tem ansiedade e você está ganhando peso, talvez você esteja cometendo os atos alimentares compulsivos ou impulsivos. Eles vêm daqui e não tem relação com a fome física. E aí você precisa aprender a lidar com esses comportamentos. E esses atos alimentares formam o que eu chamo de comportamentos orexígenos. Que são os comportamentos que fazem a gente engordar. Para entender melhor sobre tudo isso, eu gravei uma aula especial para você. É grátis. Você pode acessar aqui no link da descrição desse vídeo. E é sobre os instintos, as emoções e o emagrecimento. E eu espero que eu te ajude, espero que você goste. Ou se você preferir, você também pode acessar o meu canal do YouTube. E assistir aos centenas de vídeos que eu já gravei sobre emagrecimento. Então espero que eu te ajude de alguma forma, mas vamos ao que interessa. Eu já falei em outros vídeos que o ganho no tempo de vida que aconteceu ao longo do século passado, do século XX, foi muito grande. No início do século XX as pessoas morriam com menos de 40 anos. Aí descobriram os antibióticos. Depois passaram a morrer por volta dos 60 anos de infarto, principalmente. E aí descobriram todo o tratamento, desenvolveram, melhor dizendo, todo o tratamento do infarto. E aí as pessoas passaram a viver até 80, 90 anos. E aí foi que surgiu a ansiedade. Muita gente pensa que a ansiedade se relaciona com a vida moderna, com o estilo de vida atual. Mas não é bem assim. Na verdade, a ansiedade se relaciona com a longevidade. Eu vou explicar para você. Lá no início do século XX ou lá no século XIX, quando as pessoas não tinham perspectiva de vida, você vai morrer com 40 anos ou menos, 30 e pouco. Só dava tempo de você nascer, crescer, casar, ter filhos e morrer. Só dava tempo isso. Imagina se você for morrer com 40 anos. Se você souber que você vai morrer com 40 anos. Você tem 20 anos hoje e você sabe que você tem uma doença que você vai morrer com 38, 39, no máximo 40 anos. Imagina se você soubesse. Você ia se preocupar com o quê? Talvez crescer, casar, ter filhos e morrer. Era isso que ia acontecer com a sua vida. Então, era isso que acontecia normalmente com a vida das pessoas. Não havia uma preocupação com o futuro. Ah, eu vou ter que cuidar das minhas coisas aqui, porque quando eu tiver 50 anos eu quero isso. Quando eu tiver 60 anos eu quero isso. Quando eu tiver 80 anos eu quero estar dessa forma. Não havia essa preocupação. Justamente porque não havia essa perspectiva. A partir da descoberta dos antibióticos, as pessoas passaram a viver mais e passaram a chegar aos 60 anos. E principalmente a partir do desenvolvimento do tratamento do infarto, quando as pessoas passaram a chegar aos 80, 90 anos facilmente, como estão chegando hoje. Começou a surgir a preocupação com o futuro. Por quê? Você vai viver até 90 anos, a não ser que você se mate. Mas se você não se matar, você vai viver até 90 anos. Não tem jeito. Não tem jeito. Esse é o futuro que espera todos nós. Longevidade. Porque sempre vai ter um filho seu, um irmão, que vai te levar no hospital, que vai cuidar de você e você vai viver. E aí você começa a ter preocupação com o futuro. E essa preocupação com o futuro, traz consigo o medo de as coisas darem errado. O medo de não conseguir. O medo de não ser capaz. O medo do fracasso. Esse medo do fracasso ativa nossos instintos. Incluindo o nosso instinto de sobrevivência. Que é um conjunto de reações que nós temos, liberação de substâncias, que nos fazem prontamente reagir diante de situações de perigo iminente. Se aparecer um leão na sua frente, você vai sair correndo sem nem saber por quê. E você faz isso a partir da liberação principalmente de três substâncias. Que são a serotonina, a dopamina e a noradrenalina. E aí o que é que acontece? Atualmente, na vida moderna, você não tem essa liberação dessas substâncias com tanta intensidade. Porque não é um leão que está na sua frente para lhe matar. Mas você tem aquele medo de as coisas darem errado. O medo de você não conseguir dar conta do recado. E é um medo menor, que fica ali liberando pequenas quantidades dessas substâncias. Mas é constante. Todo dia você sente. Chega uma conta na sua casa para você pagar, você sente medo de não ter dinheiro. Chega a nota dos seus filhos, o boletim da escola. Você sente medo do seu filho não ter um rendimento interessante ou conforme a média dos outros. Chega um exame que você vai fazer, chega o resultado. E você sente medo de que você tenha alguma doença, que você tenha que enfrentar algum problema. Então esse medo de as coisas darem errado, ficam ativando seus instintos. E isso leva a liberação dessas três substâncias, uma intensidade menor, porém constante. E isso leva você a um desconforto, que é o estresse. Quando você tem o estresse, você está ali com seus instintos aflorados, em desconforto. Mas se você for passar um final de semana na praia, no campo, for jantar com as pessoas que você ama, você vai relaxar e vai melhorar. Porém, se o estresse provoca em você sintomas, aí você tem ansiedade. E os sintomas da ansiedade dependem dos neurotransmissores, que são essas substâncias, que você tem mais afloradas. Depende do momento, mas depende muito também da sua genética, da personalidade que você herda dos seus pais. E é por isso também que os sintomas da ansiedade são tão diversos, são tão variados. Por conta desses três neurormônios, cada um com os seus sintomas. E eu vou te explicar isso melhor. A serotonina tem uma função de nos deixar no estado de alerta. É a percepção do perigo. Você fica com a serotonina exacerbada quando você está pensando que alguma coisa ruim vai acontecer. Então, quando a serotonina está ali ativada, trabalhando, porque você está ali sob estresse e indo para a ansiedade, um sintoma que a serotonina pode levar, além dessa sensação de que as coisas vão desandar e que vai dar tudo errado, é você não conseguir dormir, porque você fica ali alerta. Aí você não consegue relaxar e não consegue pegar no sono. Existe a dopamina, que é responsável pela impulsividade, pela reação, pela reatividade. E quando você está com a dopamina exacerbada, você pode ter a irritabilidade, o pavio curto. Alguém te contraria, você reage de uma forma desproporcional. Existe ainda também a noradrenalina, que é responsável por preparar o corpo para a luta ou para a fuga. E aí a noradrenalina estimula o coração, faz o coração bater mais forte, mais acelerado, joga sangue para as pernas, para os braços, trava o intestino. E normalmente, sintomas relacionados ao coração, existe já o conceito de ansiedade cardíaca, sintomas relacionados ao intestino, você já deve ter ouvido falar, foi fazer uma prova e vomitou, ou foi fazer um teste específico e teve diarreia, ou travou o intestino porque estava muito ansioso com alguma coisa que ia acontecer. Você pode também ter sintomas cardíacos, como eu disse, também por causa da noradrenalina, palpitações, picos hipertensivos. Existem pessoas que quando estão em estado de fúria, a pressão dispara, e é o momento que você pode ter uma intercorrência cardio-cerebral, inclusive, porque você teve um pico hipertensivo. hipertensivo. E você pode também ter sintomas motores, tremores. Tem pessoas que estão ali sob ansiedade e começam a se tremer, se relacionam também com a noradrenalina. E aí, esses são os sintomas. A questão é que muitas vezes o paciente percebe muito mais os sintomas da noradrenalina do que da serotonina ou da dopamina. Tem muita gente, por exemplo, que tem ansiedade e diz assim, eu não tenho, eu sou muito calmo, porque os sintomas dele vêm da serotonina. Ele tem um pouco de dificuldade para dormir, mas ele resolve isso tomando duas latinhas de cerveja. Já fiz muito isso, quando era mais jovem. Você toma duas latinhas de cerveja e dorme. Então, na verdade, você tem ansiedade, você tem insônia provocada por ansiedade e você está se tratando com cerveja. É melhor se tratar com cerveja ou com comprimido? Eu posso te dar aqui uns 20 argumentos para te convencer de que é muito melhor você se tratar com comprimido do que com a cerveja. Ou existem pessoas que têm a impulsividade e que dizem assim, não, mas eu sou calmo, eu não tenho um pavio curto, mas fuma muito um cigarro atrás do outro. A impulsividade dela está manifestada no cigarro. Então, isso também é ansiedade. Ou existem pessoas que dizem assim, não, eu não tenho ansiedade, mas sentem vontade de comer doce. Ou vão ao shopping, compram tudo e vivem no vermelho, porque tem impulsividade na hora das compras. Então, tem sintomas diversos e apresentação das mais variadas. E a pessoa não se reconhece. A pessoa não consegue perceber que ela está doente, que ela está com ansiedade. Mas quando tem os sintomas da noradrenalina, aí ela procura o médico. Por quê? Vêm palpitações, ó. Eu estou com algum problema no coração, eu vou lá no médico, vou correr, vou no hospital, vou morrer. Ou porque a pessoa começou a vomitar. Ou porque a pessoa começou a se coçar. Ou porque a pessoa começou a ter diarreia. Aí procura o hospital. Tremores, ó. Estou me tremendo, não paro de tremer, isso está me incomodando. Aí procura o médico por causa disso. Normalmente, os sintomas relacionados à noradrenalina são os causadores do que a gente chama aí de ansiedade exacerbada, tá? Mas é isso. Eu espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. A ansiedade é uma doença muito comum. Eu sempre digo assim, ó. Ansiedade, todo mundo tem até que se prove o contrário. Então, se você se reconhece nesses sintomas que eu te falei, procure ajuda. Existe uma questão aí que a ansiedade tem uma relação muito grande com a obesidade. Então, se você estiver acima do peso, você também precisa emagrecer. Você também precisa cuidar da sua ansiedade. Se você estiver fumando, você precisa cuidar da ansiedade para você conseguir largar o cigarro. Se você bebe com frequência ou quando você bebe, você bebe até se embriagar. Você também talvez tenha ansiedade manifestada nesse hábito da bebida. E lembre, emagreça se você precisa. Porque o emagrecimento é a medida de promoção de saúde mais impactante da atualidade. E lembre, emagreça se você quiser.